Desde habilidades físicas inacreditáveis até talentos que desafiam a ciência, o mundo está cheio de pessoas que ultrapassam os limites do que parece possível. Hoje, vamos conhecer indivíduos tão extraordinários que deixam todos ao redor boquiabertos. Prepare-se para descobrir as 15 pessoas mais estranhas que chocaram o mundo. Número 15. O Homem Iman da Malásia No sul da Malásia, surgiu um poder da vida real que deixou muitos perplexos. Liang Lin, conhecido como o Homem Magnético, consegue fazer objetos de metal grudarem em sua pele sem o uso de imãs visíveis ou truques. Esse estranho poder trouxe fama e curiosidade para Tang Lin em sua vila de Kampongjawa. Tang Lin descobriu essa habilidade incomum na casa dos 30 anos, deixando os espectadores impressionados enquanto talheres, canetas, pregos e até pesos grudavam em seu corpo como se fossem colados por uma força invisível. A notícia sobre seu magnetismo misterioso se espalhou, e logo Tang Lin estava demonstrando suas habilidades para multidões fascinadas. Ele deixou os espectadores boquiabertos ao fazer itens pesados de metal, como fogões, pratos e lâminas de barbear, grudarem em seu torso e rosto usando uma força inexplicável. Especialistas confirmaram que o magnetismo de Tang Lin não era um truque. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Mia conduziram testes minuciosos e não encontraram imãs ocultos ou fontes artificiais por trás da atração da pele dele, e também não detectaram nenhum campo magnético emanando de seu corpo. O fenômeno desafia as leis convencionais da física, já que o metal não deveria aderir à pele naturalmente. No entanto, uma teoria oferece uma possível explicação. Cientistas sugerem que um atrito de pele incomumente forte pode criar um efeito de sucção, com os poros de suor de Tang Lin funcionando como minúsculas ventosas, possivelmente intensificados por óleos naturais da pele que melhoram a adesão. Esse traço genético único parece gerar uma força de sucção forte o suficiente para segurar grandes objetos. Curiosamente, a habilidade de Tang Lin não é completamente única. Três de seus netos compartilham o mesmo talento, capazes de fazer objetos de metal grudarem em sua pele como se fossem cobertos por velcro invisível. Juntos, Tang Lin e sua família demonstram uma anomalia humana que a ciência moderna luta para explicar. Ainda assim, esse poder extraordinário continua a cativar a imaginação da nação, e Tang Lin abraça com orgulho sua singularidade, nos lembrando de que o que parece estranho é apenas mais uma das incontáveis maravilhas da natureza. Número 14. O ultramaratonista incansável. Ian Karnazes exemplifica o conceito de resistência sobre-humana. Nenhuma distância parece grande demais para ele. Embora ele não seja o mais rápido, sua capacidade de correr centenas de quilômetros sem descanso deixa até os atletas mais experientes admirados. Seu corpo parece quase imune à fadiga, apesar de desafiar os limites absolutos da resistência humana. Nascido em Los Angeles em 1962, Karnazes mostrou desde cedo uma paixão pelos esportes e pela corrida de longa distância. Sua carreira em ultramaratonas começou na idade adulta, quando ele decidiu espontaneamente correr uma maratona sem qualquer treinamento, e a completou em menos de três horas. Esse sucesso inesperado o levou a explorar os limites da resistência de seu corpo. Karnazes logo começou a enfrentar distâncias mais longas e desgastantes, surpreendendo os outros com sua incrível resistência. Ele conseguia correr 34, 40 ou até 50 quilômetros de uma vez, como se fosse algo fácil. Em 2006, ele assumiu o desafio incrível de correr 50 maratonas em 50 estados dos Estados Unidos em 50 dias consecutivos. A maioria das pessoas não conseguiria realizar duas dessas corridas sem precisar de um tempo considerável de recuperação. Mas os feitos de resistência aparentemente interminável de Karnazes não pararam por aí. Ele uma vez correu 563 quilômetros sem parar, ao longo de mais de 75 horas sem dormir. Sua corrida mais longa registrada ultrapassou os 610 quilômetros, quase cobrindo a distância entre Nova York e Pittsburgh. Os médicos ficam impressionados com o fato de que ele evita a degradação muscular, apesar de cobrir distâncias tão extremas. Embora suas habilidades sejam únicas, Karnazes acredita que elas podem ser desenvolvidas. Seu corpo é excepcionalmente eficiente em usar gordura como energia e eliminar o lactato, o que lhe permite suportar períodos prolongados de esforço. Grande parte de seu sucesso também vem de sua força mental, ignorando a dor e ultrapassando limites que a maioria das pessoas consideraria intransponíveis. Para Karnazes, correr é quase uma prática meditativa. Número 13. O campeão de apneia. Stig Severinsen representa o auge da resistência respiratória humana, combinando uma capacidade pulmonar extraordinária com técnicas profundas de meditação. Ele expandiu os limites da apneia subaquática muito além do que a ciência pensava ser possível. Suas conquistas nos fazem lembrar de heróis de histórias em quadrinhos que habitam as profundezas do oceano. Nascido na Dinamarca em 1976, Severinsen era um nadador de elite com uma sólida formação em yoga e meditação. Essas práticas o levaram a desenvolver técnicas que aprimoraram o controle sobre seu corpo por meio de puro foco mental, algo que ele logo aplicou ao esporte de mergulho livre. Ao regular seu metabolismo e a frequência cardíaca, Severinsen descobriu que podia segurar a respiração debaixo d'água por períodos incrivelmente longos muito além do que era considerado fatal. Em 2012, ele estabeleceu um recorde mundial no Guinness ao segurar a respiração debaixo d'água por 22 minutos. Para a maioria das pessoas, isso resultaria rapidamente em desmaio, mas Severinsen entrou em um estado de calma profunda, conservando o oxigênio e resistindo ao impulso de respirar. Por meio de exercícios respiratórios especializados, ele fortaleceu seu coração e pulmões, melhorando sua eficiência. Suas habilidades redefiniram os limites da capacidade pulmonar humana e da tolerância a níveis baixos de oxigênio. Agora, na casa dos 40 anos, Severinsen já estabeleceu mais de quatro recordes mundiais em mergulho livre. Ao combinar habilidades fisiológicas extremas com intensa disciplina mental, ele ultrapassou as barreiras da respiração humana, além do que a ciência acreditava ser possível. Ainda assim, Severinsen insiste que suas habilidades não são únicas, mas sim potenciais inexplorados que qualquer pessoa pode desenvolver por meio de técnicas semelhantes. Sua maestria no mundo subaquático oferece um vislumbre do incrível poder que os humanos podem exercer sobre as funções corporais que antes eram consideradas automáticas e imutáveis. Número 12. O homem elástico. O contorcionista Daniel Browning Smith desafia os limites da flexibilidade humana ao extremo com uma coluna que parece quase elástica e membros que se dobram de maneiras que desafiam a anatomia normal. Seu físico notável estabelece novos padrões para a contorção. Nascido na Geórgia em 1979, Smith demonstrou sinais de flexibilidade incomum desde cedo. Aos quatro anos, seus pais notaram que Daniel conseguia torcer as pernas atrás da cabeça e realizar outras contorções muito além do que as outras crianças conseguiam. Incentivado pelos pais, Daniel ficou fascinado pelos limites da flexibilidade e praticou incansavelmente, aperfeiçoando suas habilidades a um nível extraordinário. As façanhas mais impressionantes de Smith incluem girar as pernas em 180 graus completos e colocar ambos os pés atrás da cabeça. Ele também pode girar o torso em 180 graus, permitindo-lhe ficar completamente de costas. Além disso, ele consegue deslocar parcialmente os ombros e quadris, permitindo que ele se esprema em espaços incrivelmente apertados. Profissionais médicos confirmaram que sua flexibilidade é genuína e não uma ilusão. Ele consegue fazer partes do corpo tocarem de maneiras que parecem fisicamente impossíveis. A flexibilidade excepcional de Smith é em parte devido a fatores genéticos, incluindo articulações hipermóveis e músculos incomumente grandes. Ele também é conhecido por sua capacidade de mover seus membros com facilidade excepcional, além de possuir cartilagem extra em suas articulações, o que aumenta a amplitude de movimento entre os ossos. Uma vértebra lombar adicional aumenta a flexibilidade de sua coluna. Com treinamento disciplinado, Smith ganhou controle incrível sobre essas vantagens naturais. Agora, na casa dos 40, Smith continua a ultrapassar seus limites e detém mais de sete recordes mundiais do Guinness. Ele permanece dedicado a explorar novas maneiras de distorcer seu corpo. Embora sua flexibilidade seja excepcional, Smith acredita que qualquer pessoa pode melhorar significativamente sua flexibilidade com treinamento e determinação. Ele argumenta que todos nós possuímos algum nível de flexibilidade inexplorada e sua jornada é simplesmente um exemplo de levar habilidades naturais a níveis extraordinários. Número 11. A garota com visão de raios-x. No início dos anos 2000, as alegações surpreendentes de Natasha Demkina chamaram a atenção global. Ela era a garota que afirmava poder ver abaixo da superfície do corpo humano, diagnosticando doenças apenas com a visão. Embora suas habilidades fossem controversas, ela demonstrou um talento notável para diagnosticar condições médicas, o que apoiava suas alegações de ter uma visão sobrenatural. Crescendo em Saransk, na Rússia, Demkina afirmou desde jovem que podia olhar dentro dos corpos humanos usando apenas sua visão, permitindo-lhe identificar problemas médicos e localizar suas posições exatas. À medida que sua reputação crescia, ela foi submetida a testes iniciais em 2004 por pesquisadores britânicos. Em um estudo, Demkina avaliou sete voluntários, seis dos quais tinham condições médicas, como rins aumentados ou cistos sinusais. Ela identificou corretamente problemas em cinco dos seis indivíduos. No entanto, testes posteriores produziram resultados mistos. Em testes subsequentes, Demkina teve dificuldades em identificar próteses implantadas e outros alvos artificiais. Os críticos argumentaram que ela poderia estar usando técnicas de leitura fria, interpretando sinais visíveis para inferir condições médicas, em vez de realmente ver dentro do corpo. Por outro lado, seus apoiadores sugeriram que suas habilidades poderiam funcionar melhor em ambientes naturais, em vez de sob a pressão de condições de teste. Embora sua taxa inicial de sucesso seja difícil de descartar como mera coincidência, as habilidades de Demkina nunca atingiram plenamente as expectativas criadas inicialmente. Apesar disso, ela despertou um interesse generalizado nos mistérios da percepção humana. Embora não tenha demonstrado uma verdadeira visão de raios-x, Demkina ofereceu um vislumbre fascinante das possibilidades de habilidades sensoriais radicais. Ela serve como um lembrete de que o gênio muitas vezes reside no inexplicável, e que ainda há muito a ser descoberto além dos limites conhecidos da capacidade humana. Número 10 – A bateria humana Quando se trata de lidar com eletricidade, o nativo da Sérvia, Slaviza Pajkic, impressiona pessoas ao redor do mundo com uma extraordinária resistência a correntes elétricas. Ele ganhou o apelido de Homem Bateria. Nascido em 1966 em Pozarevac, na Sérvia, Pajkic descobriu sua habilidade única por acidente, ainda adolescente, enquanto consertava uma televisão. Ele tocou um fio elétrico que deveria tê-lo chocado ou eletrocutado, mas em vez disso, o energizou. Ao perceber que a eletricidade tinha pouco ou nenhum efeito sobre ele, Pajkic começou a experimentar com eletrodomésticos e tomadas. Logo, ele descobriu que podia suportar voltagens que prejudicariam gravemente ou até matariam uma pessoa comum. Abraçando seu talento especial, Pajkic transformou isso em uma carreira de performer. Seus números envolvendo alta voltagem logo ganharam atenção mundial. Durante demonstrações públicas, ele permite que correntes elétricas poderosas passem por seu corpo, criando arcos de eletricidade que causam espanto. A energia que ele conduz é tão forte que lâmpadas estouram, objetos derretem e frutas explodem, tudo enquanto Pajkic permanece ileso. Em 1980, ele estabeleceu um recorde mundial no Guinness, ao suportar um choque de 20 mil volts, equivalente a um raio, sem sofrer nenhum efeito adverso. Usando as mãos como terminais humanos, ele conduz correntes que normalmente causariam parada cardíaca ou queimaduras graves, mas ele continua sem danos. Exames médicos extensivos confirmaram que as habilidades de Pajkic são reais, sem truques. Seu corpo parece redirecionar a eletricidade por caminhos não essenciais, evitando danos a órgãos e tecidos vitais. Pajkic vê sua capacidade de lidar com alta voltagem como um talento prático e pouco convencional. Número 9 – A mulher com supervisão Verônica Seider possui habilidades visuais que desafiam a imaginação, redefinindo o que pensávamos ser possível para a visão humana. Esta mulher alemã afirma ser capaz de ler pequenos textos a mais de um quilômetro de distância e perceber detalhes microscópicos sem assistência, realizando feitos que parecem saídos de um quadrinho. A extraordinária visão de Seider veio à tona nos anos 1960, quando ela era estudante na Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Ela deixou seu professor boquiaberto ao ler uma escrita minúscula em um selo postal a mais de 60 metros de distância. Quando testada formalmente, Seider demonstrou que podia distinguir pessoas acenando a 2,5 quilômetros de distância, algo que normalmente só seria possível com binóculos ou telescópios. Mas sua visão notável não para na clareza de longa distância. Seider também consegue identificar objetos menores que o comprimento de onda da luz visível, efetivamente enxergando em um nível atômico. Em experimentos controlados, ela conseguiu ler notícias em letras normais a mais de 10 metros de distância e identificar estruturas de insetos e plantas invisíveis para outras pessoas, sem o uso de microscópios. Como Seider desenvolveu uma visão tão apurada ainda é um mistério. Uma teoria sugere que o formato alongado de seus olhos pode reduzir erros de refração de luz. Céticos argumentam que ela deve usar algum tipo de ajuda visual, já que sua clareza relatada supera o que se acredita ser possível. No entanto, as habilidades de Cider foram repetidamente verificadas como algumas das mais extraordinárias já registradas. Independentemente das origens de sua visão, Cider desafia o entendimento tradicional da oftalmologia, exemplificando o potencial que existe nos extremos das capacidades humanas. Ela mostra que visão de Falcão não é apenas uma metáfora, oferecendo um vislumbre super-humano da realidade e despertando admiração pelo potencial inexplorado que todos temos, esperando pelas condições certas para emergir. Número 8. O demolidor humano A visão é algo que a maioria de nós toma como certa, confiando nela para entender e navegar pelo mundo. No entanto, Daniel Kisch mostrou que adaptações extraordinárias são possíveis mesmo sem a visão. Após perder os olhos para o câncer ainda na infância, Kisch ensinou a si mesmo a ver usando o som, desenvolvendo uma percepção sensorial por meio da ecolocalização que lhe permite viver uma vida altamente ativa e independente. Nascido no sul da Califórnia em 1967, a vida de Daniel mudou quando o câncer de retina agressivo tirou sua visão aos 13 meses de idade. No entanto, ele se recusou a deixar que a cegueira definisse sua vida. Com o apoio da família, Kisch ultrapassou os limites tradicionais, desenvolvendo métodos únicos para mapear seu ambiente. Inspirado pelo uso da ecolocalização pelos morcegos, ele aprendeu a produzir cliques agudos com a língua e a interpretar os ecos quando estes ricocheteavam em objetos ao redor. Isso permitiu que ele reconhecesse formas e formasse imagens mentais de seus arredores, permitindo-lhe se mover com confiança. Agora, na casa dos 50 anos, Daniel refinou suas habilidades de ecolocalização a níveis extraordinários. Ele consegue detectar carros estacionados, árvores, postes e outros objetos, analisando os padrões sonoros ao seu redor, o que lhe permite caminhar, andar de bicicleta e explorar novos lugares com uma facilidade impressionante. Em uma demonstração, Kisch conseguiu identificar qual de duas árvores era mais alta, apenas interpretando as reflexões sonoras. Kisch acredita que a ecolocalização é uma habilidade natural para os humanos e sugere que, dadas as circunstâncias certas, nossos cérebros podem adaptar nossa audição de forma semelhante à dos morcegos. Embora suas habilidades sejam extraordinárias, Kisch as vê como uma prova de que todos os humanos têm o potencial de se adaptar quando confrontados com a perda sensorial. Ele considera os deficientes visuais como diferentes e não incapacitados, com habilidades ocultas esperando para serem descobertas. Agora, como um consultor de renome, ele promove a ecolocalização como um meio de independência para cegos ao redor do mundo, o que antes era considerado impossível pela medicina tradicional. A adaptação funcional sem visão agora é exemplificado por Daniel Kisch. Sua história de vida ilustra a incrível resiliência da mente humana, provando que criatividade e determinação podem abrir novos caminhos para experimentar o mundo plenamente, mesmo sem a visão. Hora do tópico especial. Em uma tranquila cidade litorânea, rumores se espalharam rapidamente sobre um homem que havia crescido até um tamanho impressionante. Os moradores ficaram perplexos ao vê-lo na praia, imponente como um gigante, muito acima de qualquer outra pessoa ao seu redor. Muitos acreditavam que ele sofria de uma condição bizarra que o fazia crescer descontroladamente. Multidões se reuniam diariamente, esperando vislumbrar o chamado gigante, que parecia estar aproveitando um dia de sol como qualquer outro frequentador da praia. No entanto, logo foi revelado que a verdade não era o que parecia. O tamanho enorme do homem era, na verdade, uma ilusão óptica cuidadosamente encenada, utilizando uma combinação de ângulos de câmera e adereços. Um artista local havia orquestrado todo o evento como parte de um projeto artístico destinado a desafiar a percepção das pessoas sobre a realidade. Você teria acreditado na ilusão se a tivesse visto pessoalmente? Como acha que o experimento do artista mudou a visão das pessoas sobre o que elas veem? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Silvatópico Especial. Número 7. O homem que comia de tudo. No reino das façanhas alimentares bizarras, ninguém supera o performer francês Michel Lotito. Famoso como Monsieur Mangetout, o senhor come tudo. Sua incrível capacidade de consumir metal, vidro e outros objetos indigestos lhe rendeu reconhecimento mundial. Enquanto a maioria das pessoas não consegue nem imaginar engolir uma lata de alumínio, Lotito fazia disso um hábito, mastigando bicicletas e carrinhos de compras, graças ao seu extraordinário sistema digestivo. Nascido em 1950, em Grenoble, na França, Lotito descobriu seu talento incomum ainda adolescente, quando começou a comer fragmentos de vidro e metal sem sofrer qualquer dano. Os médicos descobriram que Lotito possuía um revestimento estomacal anormalmente espesso e ácidos digestivos excepcionalmente fortes, o que lhe permitia consumir praticamente qualquer coisa sem se machucar. Para uma pessoa comum, mastigar metais, madeiras ou plásticos poderia causar danos internos graves, mas o estômago de Lotito era praticamente invulnerável. Abraçando seu dom único, Lotito começou a fazer apresentações públicas, surpreendendo o público ao comer itens como pregos, lâminas de barbear e lâmpadas quebradas, muitas vezes acompanhados de cigarros acesos. Em 1980, ele escalou ainda mais sua façanha ao consumir uma televisão inteira. Seu feito mais lendário aconteceu em 1997, quando, aos 42 anos, ele consumiu um avião leve Cessna 150 inteiro. Lotito desmontou e comeu tudo, exceto a estrutura e o motor, incluindo as janelas de vidro, pneus e laterais de alumínio. Levou cerca de dois anos para que ele digerisse completamente o cerca de 700 quilos de metal e borracha. Apesar de sua dieta altamente incomum, Lotito não teve problemas de saúde significativos, exceto por uma leve lentidão após refeições particularmente grandes. Seus únicos efeitos colaterais relatados eram arrotos metálicos e, ocasionalmente, um bloqueio intestinal causado por pedaços de metal irregulares. Os médicos especulavam que seu sistema digestivo havia desenvolvido uma habilidade única de isolar e compartimentalizar metais tóxicos, evitando envenenamento generalizado. Infelizmente, Lotito faleceu em 2007, aos 57 anos, de causas naturais, encerrando a carreira de um dos maiores campeões alimentares da história. Número 6 – A câmera humana Stephen Wiltshire representa um exemplo extraordinário de talento savant. O artista britânico e desenhista arquitetônico consegue desenhar paisagens urbanas inteiras de memória. Sua mente funciona como uma câmera viva, capturando imagens mentais vívidas e detalhadas que ele pode replicar com precisão impressionante. A habilidade excepcional de Wiltshire tornou-se evidente desde cedo. Nascido em Londres em 1974, ele foi diagnosticado com autismo e permaneceu mudo até os 5 anos de idade. No entanto, ele desenvolveu uma fascinação por desenhar animais e prédios desde muito jovem. Seus professores logo perceberam que ele conseguia recriar cenas complexas, como pontos turísticos de Londres, inteiramente de memória após estudá-los brevemente. Aos 7 anos, Wiltshire já produzia desenhos perfeitamente proporcionados, após apenas um rápido olhar para seu tema. Agora, na casa dos 40 anos, Wiltshire ganhou fama mundial como um dos savans mais notáveis da Grã-Bretanha. Ele criou inúmeros desenhos de cidades ao redor do mundo, após um curto passeio de helicóptero ou uma breve caminhada. Wiltshire consegue produzir paisagens urbanas de tirar o fôlego, capturando detalhes minuciosos, como janelas, arcos e o número exato de pilares em uma ponte. Sua memória visual extraordinária também se estende a temas orgânicos, permitindo-lhe reproduzir animais e plantas com a mesma precisão. A incrível memória visual de Wiltshire está intimamente ligada ao seu autismo, refletindo um processamento visual aprimorado em seu cérebro. Ele descreve cenas e edifícios como imagens de alta resolução que são instantaneamente impressas em sua mente. Exames de ressonância magnética mostraram que o cérebro de Wiltshire exibe hiperatividade e maior quantidade de massa cinzenta em áreas associadas às suas habilidades savant únicas. Enquanto a maioria das pessoas armazena memórias como instantâneos fragmentados, Wiltshire retém imagens com precisão cirúrgica. Esse dom visionário que seu autismo lhe proporcionou o tornou uma figura inspiradora em todo o mundo. Número 5. O Homem de Gelo Um super-herói como Wim Hof poderia ter sido criado por Stan Lee. Conhecido como o Homem de Gelo, Hof possui um controle extraordinário sobre a resposta do corpo ao frio, permitindo-lhe suportar temperaturas congelantes que seriam fatais para a maioria das pessoas. No entanto, suas habilidades incríveis não são fictícias. Elas são resultado de décadas de treinamento intenso. Este holandês tem empurrado os limites da regulação térmica do corpo humano a níveis antes considerados impossíveis. Por meio de pura concentração mental, combinada com técnicas de respiração especializadas, Hof consegue manter sua temperatura corporal central em condições de frio extremo. Temperaturas que incapacitam uma pessoa comum mal afetam o Homem de Gelo. Hof teve seu primeiro encontro com o poder do frio ainda adolescente, em Amsterdã, onde começou a mergulhar por longos períodos em água fria. Gradualmente, ele desenvolveu métodos para suportar o frio extremo apenas com a força de vontade, o que o levou a feitos incríveis, como ficar submerso em gelo por horas sem sofrer de hipotermia ou falência muscular. Em uma demonstração impressionante, Hof permaneceu totalmente imerso em gelo por quase duas horas, usando apenas um calção e uma fina camada de roupa, durante as quais sua temperatura corporal central, em vez de cair, aumentou. Ele estabeleceu um recorde mundial ao suportar o banho de gelo mais longo, e ao longo dos anos, Hof conquistou 26 recordes mundiais. Além disso, Hof escalou montanhas a mais de 6 mil metros de altitude no Himalaia, vestindo apenas shorts e sandálias, algo inimaginável para a maioria. Seu corpo desenvolveu a capacidade de dilatar os vasos sanguíneos para proteger os órgãos vitais de congelamento, mesmo em condições extremas. Especialistas acreditam que as habilidades de Hof decorrem de sua capacidade de influenciar o sistema nervoso autônomo, permitindo-lhe controlar funções corporais involuntárias por meio da força mental. Alain Robert, famoso como o Homem-Aranha francês, cativa o público global com sua incrível habilidade de escalar arranha-céus usando nada além de suas próprias mãos e técnicas de escalada. Sem o uso de cordas, arreios ou qualquer forma de equipamento de segurança, Robert confia inteiramente em sua força de pegada e destreza para subir centenas de metros no ar. Esse destemido escalador já conquistou mais de 100 dos edifícios e monumentos mais altos do mundo. Nascido em 1962 em Valence, França, Robert descobriu sua paixão pela escalada ainda jovem. Ele aprimorou suas habilidades escalando rochas, árvores e prédios locais. Quando adolescente, começou a se apresentar nas ruas, impressionando as multidões ao escalar estruturas em sua vizinhança. O que começou como um hobby rapidamente se transformou em uma obsessão. Nos anos 1980, ele quebrou barreiras ao inaugurar o que hoje chamamos de escalada solo em arranha-céus, começando pela torre mais alta da França. Com anos de experiência, talento natural e uma força incrível nas mãos e nos braços, Robert já escalou estruturas famosas, como as Torres Petronas e o Burj Khalifa, muitas vezes mais de uma vez. Ele também já escalou marcos icônicos como a Ópera de Sidney, a Torre Montparnasse e a Ponte Golden Gate. Apesar de suas escaladas serem muitas vezes ilegais, Robert não se deixa intimidar, mesmo aos 60 anos, sendo movido mais pela emoção do desafio do que por fama ou dinheiro. Seu único equipamento é uma sacola de giz para manter as mãos secas. Número 3. O místico Brarian. Prahlad Jani, um místico indiano, alegava possuir uma habilidade sobrenatural que desafia a lógica. Sobreviver por mais de sete décadas sem consumir alimentos ou água, sustentado apenas por energia espiritual. Seus seguidores o reverenciavam como um Brarian, uma pessoa que vive em um estado divino, sem sentir fome ou sede. Nascido em 1929 em Sharada, na Índia, Jani deixou sua casa aos sete anos para seguir a vida de um místico, renunciando a todas as necessidades mundanas. Já na adolescência, ele alegava ter parado completamente de comer e beber, atribuindo sua sobrevivência à deusa Amba, que, segundo ele, o sustentava. Por mais de 75 anos, Jani teria sobrevivido sem nenhuma ingestão de alimentos ou água. Em 2003, ele passou por uma observação médica rigorosa durante 15 dias, sob supervisão médica constante. Apesar do jejum extremo e da falta de ingestão de líquidos, os exames médicos revelaram que o metabolismo de Jani permanecia estável e não apresentava sinais de desidratação. Os médicos ficaram perplexos com sua capacidade de suportar tal privação extrema. Os céticos argumentam que o brarianismo é cientificamente impossível, pois o corpo humano necessita de nutrientes e hidratação para sobreviver. No entanto, o caso de Jani continua a ser um exemplo notável de adaptação humana e devoção espiritual. Embora seja considerado além do alcance da maioria das pessoas, ele aparentemente desafiou os limites da resistência humana, tocando o que muitos consideram ser o terreno do milagroso. Jani faleceu em 2019, aos 90 anos, deixando um legado que ecoa antigas histórias de Yogues que transcenderam as necessidades físicas do corpo mortal. Kim Peake é um exemplo único de genialidade savan, com uma memória tão excepcional que definiu sua vida. As habilidades extraordinárias de Peake para recordar e sintetizar vastas quantidades de informações demonstram o incrível potencial que pode surgir quando diferenças neurológicas desbloqueiam capacidades mentais ocultas. Nascido em Utah, em 1951, o cérebro de Peake se desenvolveu de forma atípica, devido à macrocefalia e à ausência do corpo caloso, a estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro. Apesar das previsões iniciais de limitações severas, suas capacidades intelectuais floresceram, revelando uma capacidade inigualável de memorização e reconhecimento de padrões. Peake podia ler uma página uma vez e depois recitá-la palavra por palavra, mesmo anos depois. Sua mente não apenas armazenava fatos, mas os tecia em uma intrincada rede de conhecimento interconectado. Os médicos ficaram espantados com a rapidez com que Peake absorvia informações em uma ampla gama de assuntos, incluindo história, matemática, geografia, estatísticas esportivas e literatura. Ele podia recordar fatos aleatórios e os dados associados inteiramente de memória. Por exemplo, se perguntado sobre uma data específica na história, Peake fornecia o contexto detalhado instantaneamente. Sua biblioteca mental continha mais de 12 mil livros, todos armazenados com uma precisão impecável. Ainda mais impressionante era sua capacidade de identificar conexões entre fatos aparentemente não relacionados. Embora ele tivesse dificuldade em tarefas simples, como abotuar uma camisa, Peake podia vincular o peso atômico do rubídio ao ano de sua descoberta e aos principais lugares onde foi minerado. Peake via o mundo não como uma coleção de fatos isolados, mas como uma tapeçaria unificada de significado, extraindo insights profundos de seu vasto conhecimento. No entanto, suas habilidades excepcionais vinham acompanhadas de desafios. Tarefas cotidianas eram difíceis e interações sociais muitas vezes o deixavam desconfortável. Apesar dessas dificuldades, Peake encontrou propósito em compartilhar seus talentos por meio de aparições públicas. Sua história de vida continua a inspirar, tendo sido imortalizada como a base para o personagem no filme Rain Man. Número 1 – O Samurai Moderno Isao Machi é a personificação viva da antiga herança samurai do Japão. Como mestre de Iaido, suas habilidades com a espada são tão avançadas que parecem beirar o sobrenatural, permitindo-lhe cortar alvos em movimento em velocidades que ultrapassam a percepção humana. Nascido em 1963, Machi começou sua jornada nas artes marciais ainda cedo, alcançando altas classificações no Karatê. No entanto, sua verdadeira paixão estava nas técnicas tradicionais de espada do Japão. Após anos de treinamento rigoroso, Machi desenvolveu habilidades que vão muito além da esgrima convencional. Sua maestria com a espada não se destaca apenas pela velocidade, mas também pelo nível extraordinário de controle e tempo de reação. Em demonstrações de sua quase sobre-humana concentração, Machi já cortou projéteis em movimento, como balas, flores de lotos delicadas e brotos de bambu, tudo com uma precisão impressionante. Filmagens em câmera lenta revelam que os feitos de Machi não se resumem apenas à velocidade. Eles envolvem uma habilidade quase premonitória de prever a trajetória dos alvos antes mesmo de chegarem até ele. Os golpes de sua espada não apenas atingem o alvo, mas se alinham perfeitamente com o momento e o ângulo precisos necessários, como se ele estivesse sintonizado com uma meridiana invisível. A habilidade de Machi transcende a destreza atlética, refletindo uma profunda harmonia entre mente e corpo. Suas conquistas são um testemunho do que pode ser realizado quando o foco mental intenso e a precisão física estão perfeitamente alinhados, incorporando a essência da tradição samurai no mundo moderno. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Continue por aqui e assista a mais conteúdos legais. Cuidem-se, pessoal!